Música Fala aí meus queridos, tudo certo com vocês? Estamos começando mais um patrulhamento com a Polícia Rodoviária Federal Patrulhamento noturno, a gente vai estar abordando alguns veículos de frente ao nosso posto da PRF Se a gente ficar com alguma dúvida, a gente vai levar o caminhão ou o veículo ali para a nossa balança A gente tem um fosso ali e a gente vai estar verificando o veículo por dentro Um minutinho meu querido Boa noite jovem, tudo bem? Tem como você me acompanhar até ali dentro por favor? Pode vir cá jovem, por gentileza Tá aí rapaziada, ele vai me seguir aqui ó Pode vir jovem, por favor aqui Ele não é nem louco, já vamos botar a quadrada na mão se ele fizer alguma besteira Opa, vai bater na parede, olha lá Eu te falo, vem aqui filho, aqui ó Aqui ó, pode me seguir aqui por gentileza, vem cá Pode vir colega, pode vir, faz favor Rapaziada, isso aqui é só no canal do Oddball que vocês vão ver esse realismo aqui ó Vem aqui jovem, se você é gracinho já sapeca os dois aqui ó, é só virar e papum Saque rápido, tá ligado? Pode sair do veículo aí por gentileza É só uma abordagem de rotina? Vou te fazer só uma pergunta, o senhor tá com alguma droga, algum objeto ilícito dentro do veículo do senhor? Dentro do seu carro, isso Dentro do veículo, você tá com algum objeto ilícito, alguma droga, o documento é tudo ok? Tá ok então, então eu posso verificar o senhor, verificar o veículo que não tem nada Beleza então, vou tá algemando o senhor e o seu colega ali só pra minha segurança e outro senhor, ok? Tranquilo, ganho, tranquilo, tranquilo, é só pra verificação aqui, fica tranquilo Se o senhor tiver devendo nada, eu já vou tá liberando o senhor que é jogo rápido O senhor vai acompanhar toda a revista que eu vou fazer aqui no veículo do senhor ó O senhor vai ficar aqui, vou pedir pro seu colega sair do veículo ali Ô jovem, desce do veículo aí por gentileza Muito obrigado, viu? Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor O senhor tá com a documentação do seu... A sua documentação do seu RG em dia aí? O senhor tá devendo alguma coisa pra justiça? Tem algum objeto ilícito com o senhor aí? Ah, beleza então Tranquilo, tranquilo Só vejo de costa aí por gentileza Rapaziada, vou algemar os dois pra minha segurança Vou tá fazendo uma abordagem no veículo, vou abordar os dois aqui, vamos revistar Vem cá jovem Vou tá revistando os dois, fica tranquilo, fica olhando pro seu veículo Que eu vou fazer uma revista no carro do senhor, tá? Só um minutinho aí, rapaziada Aqui o realismo é extremo, irmão Aqui é abordagem de rotina, parceiro Vamos lá Vamos entrar aqui no carro do cidadão Vamos colocar ele aqui no... Vamos olhar se tem alguma coisa de ilícito no veículo dele Aí deixa o carro aí Tá, primeiramente Eu vou tá verificando o senhor que é o proprietário do veículo, tá? Afasta as pernas pra mim aí, por gentileza Sem esculacho, irmão Pode ficar tranquilo Fica tranquilo Tem nada demais com ele, beleza Central, verifica pra gente, por gentileza Jimmy Glassi 22 do 9 de 89 Sem novidades TKS, central Tá vendo aí, rapaziada? Revistei o cara, não tem BO nenhum com ele Documentação tá tudo ok O senhor agora, por gentileza Afasta as pernas aí, por favor Fica tranquilo, meu querido Opa, foi sem querer Fica tranquilo Ó, o que eu encontrei com um rapaz aqui Um deschavador Um distintivo falso da polícia 250 gramas de pó O passageiro carregando droga E ele falou que não tinha nada E essa droga aqui, meu querido? Você ia fazer o que com essa droga? E essa carteirinha da polícia falsa aqui, jovem? Ah, entendeu Você achou, então Aí você acha e vai ficar usando a parada Entendi, você tá preso, irmão A casa caiu Beleza, rapaziada Seguinte, o cara aqui O passageiro, ó Passageiro nós já vamos enquadrar Bastante droga com ele, ó Se liga Muita droga com esse cara Cara de distintivo falso Já vamos colocar ele aqui dentro Se liga Realismo é aqui no canal do Odd Bob, irmão Vídeo com conteúdo e qualidade Vai, fica aí Vacilão Aqui é porta automática Ela fecha e travou Já era Sai mais não Beleza Seu parceiro ali rodou, hein, meu querido Agora vamos ver se o carro aqui Está tudo ok com o carro Vamos descer aqui Vamos olhar o veículo dos caras Vamos ligar a lanterna Vamos dar uma olhada aqui embaixo Primeiro pra ver se os caras Não escondeu nada no carro, né, irmão Vocês estão ligados, né Os caras podem esconder tudo Dentro do veículo Tá, aqui embaixo Parece que está ok Agora vamos olhar o carro Por dentro Vamos verificar aqui Patrulhamento noturno da PRF Olha isso, rapaziada O cara está com uma mala Com 95 mil reais dentro Remédio Tarja Preta E tem três pistolas No porta-mala do veículo Aqui, ó Três pistolas Transportando arma Ilegal Vagabundo Vamos só dar uma conferida Três pistolas É isso A casa caiu Está vendo aí, ó Abordei o cara Como o cara ia passar tranquilo No posto da PRF Com bastante droga Com arma Pegamos dois Primeira abordagem, mano Você é louco O de Bob é brabo Aí, Smile Hã? Pode me colocar para trabalhar aí Na sua cidade aí, parceiro Porque aqui Não passa um vagabundo Se eu estiver de plantão Aí, os dois Casa caiu, irmão Perguntei Está usando droga Tem alguma coisa? Não, não tem não, senhor Trabalhador, né, filho Casa caiu para os dois aí, ó Dois comédia Ha, ha Assim que eu gosto, mano Já começamos o plantão Como, irmão? Ah, respeita, cara Que é PRF, irmão Pô, aqui nós trabalha Aqui a gente representa A farda da polícia militar, parceiro Que a gente não brinca, não Polícia militar Que leva o trabalho Dos caras a sério Vambora Já aprendemos O primeiro veículo Esse caminhão branco aí Vamos parar, então Meu parceiro Disse que o pessoal Passou um rádio Pediu para a gente Poder dar uma verificada Nesse caminhão aí Fala, meu querido Tudo bem com o senhor? Ô, jovem Boa noite Fala comigo Ô, jovem E aí, meu senhor Boa noite Tudo bem com o senhor? Rapaziada O cara tá fazendo de bobo Aqui, mano Eu vou sacar a quadrada Fala aí, jovem Ô, meu querido Fala comigo Isso Sai do caminhão Não, meu Dizinha Deita aí Tô pedindo pro senhor Sair do caminhão O senhor não quer sair Seguinte O pessoal da Tem uma viatura nossa Que tá ali atrás Eles pediram Pra um caminhão Que tava na frente dele Parar E diz que ele ficou Com atitude suspeita Do motorismo Desse caminhão Vocês viram Vocês viram que ele tava Vindo ali Bem devagarzinho Vem cá, meu querido Vou colocar ele aqui Ó Fica aqui, meu senhor Só um minutinho Vamos liberar o trânsito Vamos liberar o trânsito aqui Antes que senão vai dar ruim O pessoal já tá começando A ficar nervoso E o pessoal tem carga Pra Pra entregar Vamos colocar o caminhão Dele aqui Ó O que que aconteceu, cara? Beleza Primeiro Vamos chamar o tiozinho Aqui pra ele acompanhar A nossa revista No caminhão Não vamos mexer Sem ele ver não Tem que acompanhar A nossa revista Vamos lá Vem cá, meu senhor Me acompanha aqui Por gentileza Plantão noturno, rapaziada Vai vendo Beleza Vamos lá Afasta as pernas aí, jovem Por gentileza Não vou chamar o cara De idoso De nada, né, irmão? Vamos tratar o cara Com Sem escolacho Ó Só com esse cara aqui Eu já revistei Ele tá com remédio Tarja preta Beleza E tá com 30 gramas De pó e um cachimbo O cara é usuário Dirigindo A base de droga Vou te falar uma parada, hein O Copom Verifica Central Verifica pra gente Austin Carter 7 do 3 de 81 Sem novidades Aí, tá vendo Tá anil com o cara Não tem novidade nenhuma Com ele Não tá devendo nada Pra justiça Vamos verificar O emplacamento do caminhão Central Verifica aí Segundo Segundo Charlie India Bravo Terceiro Oitavo Primeiro Sem novidades Vamos tá dando uma olhada Aqui dentro Vou abrir ele Ali atrás Aqui, ó Beleza Vamos descer Vamos ver O que o tiozinho Carrega dentro Do caminhãozinho Que é o aquecimento Todo Vai, filhão Sai do caminhão Deita aí Bora, sai do caminhão Sem gracinha Vai, deita no chão Vamos trocar uma ideia Rapaziada Se liga, mano Tinha um cara Dentro do caminhão Tinha um cara No porta-mala Do caminhão Que ia na caçamba Vai vendo Vai vendo, cara Se liga O que eu achei Aqui dentro Se liga O que o cara Tava vigiando Aqui Vai vendo Dentro do caminhão Olha isso, cara Bastante droga, hein Balança de precisão Duas balanças De precisão E muita droga Dentro do caminhão Vai vendo Por isso que ele ficou com medo Na hora que o policial Ele passou pela O meu cachorro agitado Rapaziada Se liga Faça as pernas aí, Joe O cara com certeza Tava vigiando a droga Só que não deu ruim Pra eles, hein Cadeado Quebrado Central Verifica aí Charles Norton 27 do 11 de 89 Vem cá, filho Sem novidades Tá aí, rapaziada TKS, central Conferindo a documentação Os dois aqui Tá sem passagem nenhuma Só que tá transportando Muita droga Dentro do caminhão Casa caiu, mano Vamos deixar os dois juntos Vem cá, filho Vai ficar você e seu colega Que tava dentro do caminhão Que encheu aqui hoje Hoje encheu aqui, hein Galera Foi quatro já Plantão de hoje rendeu Vem cá, meu senhor Por gentileza aqui, viu Coisa feia O senhor com cabelo branco Nessa idade Fazendo isso, hein Transportando droga Mas isso não é problema meu, meu senhor Também tem que pagar minhas contas Nem por isso eu faço coisa errada Haha, o cara, irmão Vem cá, meu senhor Vai ficar vocês dois juntos aí, ó Fica aí Daqui a pouco o delegado Vem falar com os senhores aí De plantão É isso, galera Quero ver dedão no like Comenta o que vocês acharam Do nosso plantão noturno Tentando sempre trazer novidade Pra vocês aqui no canal Pra não ficar uma série repetitiva Beleza? E quem quiser acompanhar Meu outro trabalho Lá no meu outro canal Bob Games Tô trazendo No Eurotruck, SnowRunner Só série de caminhões De carros Lá no outro canal Então quem curte Mete o dedão no like Fechou? Vídeo todos os dias aqui Ao meio-dia E às 18 horas Tranquilo? Tamo junto Valeu E até o próximo patrulhamento E até o próximo patrulhamento E até o próximo patrulhamento E até o próximo patrulhamento